Você pode nos falar um pouco do seu pensamento, o que está passando na sua cabeça de ter lutado e terminado com a derrota, que não o que você gostaria? É, Gui, eu queria encerrar minha carreira com a vitória, era uma vontade minha, muito grande, lógico, mas infelizmente eu não consegui. Mas hoje eu encerro minha carreira com aquela sensação de ver o cumprido, eu acho que eu deixei tudo o que eu pude deixar ao longo desses 21 anos da minha carreira. Eu estou no F16, esse tempo deve ser 16 anos, eu deixei tudo muito longe da dentro, então hoje eu paro com aquela sensação de ver o cumprido. Mas acho que foi o momento que me desequilibrou, deu o que no chão, a hora que eu levantei, eu levantei me desequilibrado e me deu algo, me deu sentido. Eu acho que foi esse momento, eu não consigo lembrar da luta mentidamente, mas acho que foi esse momento. Foi você sentir o carinho da torcida, tanto na sua entrada como durante a luta, te apoiando? E até após a luta, cantando o seu nome, te apoiando? Eu acho que para a gente tem essa maior motivação, é lógico que eu fiquei triste com a derrota, mas o pessoal já me energizou com carinho. Então acho que para a gente que luta e vive do esporte, eu acho que nada melhor do que ter um grande dos fãs. Eu sempre tive meus fãs com muito carinho e para mim os meus fãs sempre foram o menor do possível para treinador e lutar sempre firme e forte nessa jornada. As pessoas estavam criticando nas redes sociais a atitude do adversário logo após a vitória, fazendo uma dança e um gesto de gangue e tal. O que você pensa disso? Você viu alguma coisa? Você te chanteou ou não? Não, eu não vi nada disso. Pelo contrário dele, você me mostrou respeito comigo desde a pesagem e não vi nada disso não. Qual seria a sua luta que você gostaria de ser lembrado eternamente? Eu acho que com certeza a doutora Henderson, que eu deu o título da Rota Fama. Obrigado, Thiago. Parabéns novamente. Muito obrigado por tudo. O show bom agora após carreira? Quais são os seus planos, os seus projetos? Até para que quem já acompanha há muito tempo saiba. Com certeza. Agora, vou poder tomar agenda anual, vou poder marcar viagens com antecedência, vou poder ter uma agenda. Vou ficar na minha saúde. Eu acho que tem algumas razões, porém, que eu vou ter que cuidar, vou ter que fortalecer, vou ter que fazer físico. Eu vou ficar na minha família, que agora nós vamos poder ter um calendário, marcar viagens. E eu gostaria muito de trabalhar no UFC. Eu acho que eu estou no UFC há 16 anos já e não queria parar assim na luta. Eu não quero empresaria ninguém, eu não quero esse treinador, mas eu gostaria de estar envolvido no UFC de uma forma que eu tive esses 16 anos de outra forma, com certeza.